MÚSICA Tá aí ó, a Shadow de volta às ruas Porra, tava com saudade já de andar de moto, bicho Fiquei uma semana sem andar de moto Que saudades que me deu Então, como vocês viram no último vídeo A moto simplesmente não queria mais pegar Ela parou ali na frente Eu esbarrei aqui no botão, ela desligou E não queria mais pegar O que eu fiz? Eu empurrei ela e peguei no tranco Eu consegui chegar de lado onde eu tava parado até na minha casa E aí tá, fiquei preocupado né Aí o que eu fiz? Liguei lá pros caras da PCR Como a moto não queria pegar mesmo Eu pedi pra eles irem lá buscar de carretinha Eu fui viajar, fiquei uma semana fora em um evento em Santa Catarina Fazendo a cobertura do evento e a moto lá E eu conversando com os caras por telefone Aí o que ele me disse? Ele falou, olha, eu não sei o que causou isso né Eu troquei alguns chicotes, troquei alguns relês que estavam errados Troquei um fio que não era, parecia um fio de chuveiro que tava ali Troquei ele também Mas eu medi tudo, tá tudo com a voltagem correta Corrente tá tudo certo, tá tudo certinho Então, ou pode ser problema da bateria Bateria, uma bateria xing-ling né Chinesa, bem ruimzinha Então a bateria Poderia tá zoada Ou foi alguma coisa nessas conexões mal feitas aqui Que pode ter sobrecarregado, sei lá Então fizeram, refizeram algumas ligações Trocaram alguns conectores, relês, fios E colocaram a bateria nova Que tem aí seis meses de garantia Então problema resolvido E nesse meio tempo do último vídeo pra cá Eu viajei muito galera, viajei muito A gente foi fotografar um casamento em Santarém, no Pará E a gente teve uma conexão em Manaus Que demorou pra caramba Então a gente foi pra casa da tia da minha esposa Comeu um tambaqui Assado Putz, que delícia cara Tambaqui é uma delícia Comemos um tambaqui Depois fomos pra Santarém Fazer o casamento lá Foi muito legal Um casamento bem animado A galera dança muito Foi bem bacana Voltando de Santarém Fui pra Santa Catarina Em Governador Celso Ramos Cobri um evento lá do estúdio Onde eu trabalho Fiquei mais quatro dias lá Assim Foi viagem atrás de viagem E eu vou te falar Tem gente que fala que é bom viajar Que é gostoso Mas cara Cama de hotel nenhum É tão boa quanto a cama que a gente tem em casa A comida de hotel nenhum De restaurante nenhum É tão boa quanto a que a gente come em casa Cara Chega uma hora que você não aguenta mais Você quer aquela comidinha caseira Quer deitar na tua cama E dormir E na volta dessa viagem Pra Santa Catarina Eu voltei de Sprinter Aquelas vãzinhas Deve estar dando um Flare nervoso na câmera E cara Eu passei muito mal Na volta da viagem Eu desacostumei completamente A viajar de ônibus Meu amigo Eu tava com dor de cabeça Eu tava Com enjoo Não sei de vômito E Tendo assim Não conseguia dormir Tava zoadaço Foi tenso Foi tenso essa volta O tenso de viajar a trabalho É que Você não tem horário pra trabalhar Quando eu tô em Curitiba Eu trabalho Das sete e meia À cinco e meia Tem horário de almoço Bonitinho Agora quando a gente vai pra evento Cara Não tem horário Você acorda às seis da manhã Vai dormir a uma, duas da madrugada Mas pra falar a verdade Assim Eu não posso reclamar não Eu Eu gosto Eu gosto de trabalhar Eu gosto do que eu faço Eu só acho ruim Ficar longe das crianças Longe da mulher Mas A questão De ter que trabalhar muito Ser puxado Isso não Não me chateia Essa é a diferença Da gente trabalhar com uma coisa Que a gente gosta Essa é a grande diferença Você faz com gosto Trabalha com gosto Eu comecei a trabalhar com 14 anos Na Universidade Estadual de Maringá Eu era mirim Eles chamavam de mirim Menor estagiário Esse é o nome correto Mas eles chamavam de mirim E eu andava de cargueira Pra cima e pra baixo Lá nas Alamedas Da Universidade Depois disso Eu fui trabalhar No escritório de contabilidade E cara Eu vou dizer pra vocês Meu Ô servicinho chato Bicho Eu descobri que eu não sirvo Pra trabalhar em Nenhum tipo de emprego Burocrático Não sirvo mesmo Depois desses dois empregos Eu sempre levei uma coisa comigo Eu nunca mais vou trabalhar Numa coisa que eu não gosto Não trabalho Porque pensa bem O teu horário de trabalho São as melhores horas Do teu dia São as oito melhores horas Do teu dia E você Gastar As oito melhores horas E você gastar Essas oito melhores horas Do seu dia Em um lugar Que você não gosta Pô Aí não dá Né Então depois Que eu saí Desse escritório De contabilidade Eu entrei Numa gráfica Que daí eu já fui trabalhar Na área Na minha área Né Aí na gráfica Eu trabalhava De arte finalista Fazia cartãozinho De visita Cartaz Foleto Folder Tudo que essas Tranqueirada aí Que a gráfica faz Fazia nota fiscal Tinha que desenhar A nota fiscal Era legal Já gostava Né Eu gostava Gostava bastante Daí Eu saí Da Da gráfica Trabalhei Em uma editora Aí É Fazia diagramação De livros Embalagem Pra produto Embalagem de chuveiro Fazia faca Pra embalagem De chuveiro Embalagem de peça Saí Da Da editora E trabalhei Em agência De publicidade Em agência De publicidade Eu Meio que fazia Arte final E direção De arte Trabalhei Em três agências Bacanas Nossa Curtia pra caramba Trabalhar em agência É muito legal Gostei demais Demais mesmo Depois das agências Publicidade Eu migrei Mais pra área Do vídeo Foi aí Que eu comecei A trabalhar Em produtoras De vídeo Como editor Editava Aí fui aprendendo A mexer no After Effects Aprendi a mexer no 3D Migrei pra área De 3D Fazia animação Modelava personagem Animava personagem Fazia vinheta Cenário virtual Fui pra Porto Velho Fazia a campanha Do Ivo Cassol Lá O Governador Duas vezes E Tô na área De vídeo Até hoje E nesse meio Tempo Que eu Conheci a fotografia Conheci a fotografia Comecei a fotografar E hoje a gente tem A nossa empresa De fotografia também Quem cuida É minha esposa Então ao longo Da minha vida Eu sempre gostei Tirando aqueles Dois primeiros empregos Eu sempre gostei Muito do que eu Do que eu fazia Sempre Então Eu me dedicar ao trabalho Não era nada Sacrificante Era um Era prazeroso Pra mim Pra vocês terem uma ideia Quando eu era mais novo Eu tinha uns 18 anos As vezes chegava Sábado à noite Cara Eu comprava livros De 3D Que ensinava A modelar A iluminar A animar A personagem Eu estourava Uma bacia de pipoca Ia pra frente do computador Ler o livro E fazer os exercícios Isso no sábado à noite Pra vocês verem Como eu sempre gostei Dos trabalhos Que eu tive E quando eu vejo Alguém que não curte O trabalho Que não gosta De fazer o que faz Bicho Eu fico com a pena E ao mesmo tempo Eu não entendo Por que que a pessoa Continua fazendo Cara Vai vender Vai plantar batata Vai vender banana Na estrada Vai fazer o que você gosta Bicho Não sabe Aprende Estuda Quando eu quis entrar Nessa minha área Aí cara Eu Ganhava uma Micharia Uma merreca Me submetia A ganhar super pouco Pra adquirir experiência E não me arrependo Não me arrependo Galera eu tô chegando aqui na clínica Eu vou ficando por aqui hoje Queria mandar um abraço aí pros novos inscritos Chegou uma quantidade boa De novos inscritos aí no canal Não sei porquê Não sei se foi Por causa da moto nova Mas enfim Deu uns Cinquenta Sessenta inscritos Assim numa paulada Queria mandar um abraço Pros novos inscritos Pros antigos Pra todos que acompanham Os vídeos E pra todos que estão sempre aí Conversando comigo Mandando mensagem Comentando nos vídeos Um abraço pra vocês galera Um abração mesmo Fiquem com Deus Se cuidem No trânsito E Um forte abraço pra todos Valeu Tchau tchau Tchau